Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Hoje tropa começando um novo servidor, iniciando um servidor aqui. A gente já... eu iniciei o servidor tropa com 340 horas, tá? O servidor agora está exatamente com 333 horas ou 323 horas, se não me engano. Eu entrei há pouco tempo, já avancei a banca, já estudei a bomba, já tenho bastante loot na base. O oco, né? A parte onde fica os loot da base, já está com... é full steel, né tropa? Já está full steel, a segunda parte da base já está full ferro e a terceira parte está de madeira e a quarta parte também está de madeira. Então eu estou esperando para poder upar a terceira base, a terceira etapa para pedra, para ferro, para depois upar a última parte que está lá de fora, para pedra, para depois poder upar para ferro. Enfim, a gente já vai começar a raidar, tropa. Tem um vizinho aqui que eu suspeitei muito dele. A base dele estava de madeira, eu não dei muita moral no começo, o cara que estava sozinho também. Eu não dei muito mal para ele, mas ele acabou upando a base dele para ferro, para pedra, quer dizer. Já eu escutei o barulho dele upando para ferro, então é bem provável que ele vai aumentar essa base. Então eu não posso deixar, pode ser... o cara tem um clã também, ele é de um clã. E... oxe, deixou até a rampa aqui, não precisou nem usar a escada, tropa. Tem umas 10 bombas, né, para explodir a parede aqui de pé, tem umas 10 bombas, então vamos lá. Ó a bomba, vamos para a escada. Eu falei que explodia. Nossa, muito oco a base. Bom, até a parte de ferro. É isso, ó. Platininha, sua base é minha. Platininha, sua base é minha. Entrou dentro da base, a primeira coisa explode a cama. Primeira coisa, entrou dentro da... Nossa, muito luxe de roupa completa de osso. Bom, eu espero que esteja completa, né. É, roupa completa de osso. Então é isso, tropa, já vamos encher a mochila aqui de coisa, já vamos levar para a base. O gabinete dele não está aqui, que eu achei que estivesse aqui no limpo. É bem provável que esteja aqui ou aqui, né. Bom, tem luxe aqui dentro, tem bastante luxe. A banca dele está intermediária ainda, tropa, não está avançada. Então é bem provável que não esteja muito luxe bom, né. Tipo roupa de ferro ou de estel, sei lá. Alguma coisa muito boa, porque você precisa de... É, a banca avançada para poder fabricar, né. Então é bem provável que ele não esteja. Eu vi esse cara também fazendo muito cartão, tropa. Então ele é bem... É, eu acho que ele está bem focado em farm, né. Questão de loot, está muito focado em loot. Ah, bamba, vamos esperar que explode. Ah, tirinha, tua base é minha. Bom, já chegamos nas forjas. Tá, o gabinete não está aqui, tropa. É bem provável que o gabinete esteja ali naquela grade, né. É bem provável, é com a certeza absoluta, né. Que o gabinete está lá naquela forja. Lá naquela grade, né, de ferro. Uma basinha até legal, assim, de coisa. Só que é muito insegura, né. É uma base muito fraca, velho. Muito fraca mesmo. Parece que é parede dupla e tal. Mas mesmo assim é uma base muito fraca ali, galera. Tá vendo? Tem o quadradinho certinho. Então vamos lá buscar as 15 bombas. Vamos ver as fundações. Parece que está de madeira. Vou só conferir ali fora. Então se for a fundação do loot, que tal o gabinete também seja de madeira? Que a gente vai conferir agora. Então a gente raida pela fundação, né. E aí a gente pega e já estoura o gabinete automático. E já pega a base dele para a gente, né. Pega todo o loot que está ali. Tem bastante loot ali dentro. Então é bem provável que o loot bom, né. Da base está tudo ali. É. Fundação 1. Fundação de madeira. Olha, fundação level 1. Então é fundação de madeira, tropa. Então é isso. Vamos lá buscar as 15 bombas. E vamos raidar ele pela fundação platininha. Uma preguiça de farmar um minério de pedra, né. É só você bater 5 vezes, velho. Num minério de pedra. Pronto. Já quebrou o minério de pedra. Vai ali. E a fundação já era, velho. Aí o cara deixa a fundação de madeira. É muito simples, tropa. Eu entrei no servidor com 340 horas. Tem clã aqui. Aqui nesse servidor, tropa. Tem um clã que está jogando com 2 clãs, tá. Tem o servidor. É o clã Iao. Iao. Alguma coisa assim. Eu sei que eles estão em 2 clãs. É clã gringo, tá. Eles estão em 2 clãs. Cada clã tem 8 pessoas. Então são 16. Cada clã tem 10 pessoas. E o outro. Um dos clãs. Que é o Iao. Tem 8 pessoas. E o outro clã tem 11 pessoas. Tem 10 pessoas que estão jogando. E tem um outro que tem uma conta fake do cara. Que eu sei. Porque eu já bloqueei todos eles. Hackeei todos eles. Então eu estou seguindo. E hackeado todos eles. Então eles estão, se não me engano, em 18 pessoas. E eu não vou sair do clã. Não vou sair do servidor, tropa. Eu vou bater de frente com esses caras. Mesmo que eu esteja solo, entendeu. Eu vou bater de frente. E vou raidar esses caras, tropa. Pode ter certeza. Como são muita gente. Então é bem provável que eles não vão ficar off tão cedo. Bom. Agora já vai explodir a fundação. Já vamos pegar o gabinete para nós. Então você está preparado para colocar a fundação. Já para a gente trancar de volta, tropa. Porque os caras vêm atrás do barulho. Onde você explodiu. Os caras já vêm na cola para te dar a counter-ride. Ainda mais que você está solo. Você não tem como você colocar a bomba. E cuidar se está vindo algum inimigo ao mesmo tempo. Então você tem que fazer tudo meio rápido, cara. Então, tropa. Como eu estava falando, os caras estão em 16 pessoas. Ou 18 pessoas no servidor em dois clãs, né. Jogando junto. Porque eu não vou sair do servidor, tropa. Eu vou bater de frente mesmo. Me raidar eles não vão conseguir. Para eles, me raidar tem que raidar agora, né. De qualquer forma também. A não ser que eles já estejam com C4, né. Já estejam... Se for todo mundo focado mesmo. É bem provável que eles... Eles já tenham C4, né. Porque já deve ter caído drop duas vezes já, né. O navio já tem certeza que já caiu umas duas vezes. Já chegou o navio. Helicóptero também. Pode ter explodido o helicóptero já também. Então é bem provável que eles estejam já C4, né. Mas é meio complicado, tropa. Se for todo mundo do clã focado. É provável que eles consigam me raidar sim. Mas a minha base ainda está pequena. Então é bem provável que eles não vão ter que gastar tempo, né. Ou loot com a minha base. Pensando que não tem muito loot. E obviamente, claro que não tem, né. E como eu estou jogando solo. Então eles não vão dar moral para mim. Vai raidar outros clãs, né. Porque tem outros clãs no servidor também. A mochila já encheu, tropa. Vamos levar para a base. Depois a gente volta a buscar o resto. E vamos raidar também outro vizinho. Tem outro vizinho ali também que está... Que estão em quatro pessoas. No início do servidor, tropa. Esses caras, ó. Que eu estou indo raidar agora. É... Não, porque eu vou levar o luxo para a base de novo. Terminado de levar o luxo para a base. E vamos raidar o outro vizinho ali que eu acabei de mostrar para vocês. Aquela base que é de dois andares lá, né. Para a fundação, ó. Está vendo? A fundação é alta. Então é bem provável que a base desse seja uma base bunker, né. Então vamos lá. Vamos começar a raidar eles. E ó para você ver o quanto é apelão esse planador, tropa. É muito apelão, velho. Olha. O cara deixou... É... Sem janela aqui. O que não tem a janela ainda. Deixou aberto. O que eu vou fazer? A bamba, moço. Cuidado que explode bem. Eu disse que explodia. Eu falei. Eu falei. Platinho, cuidado que explode bem. Beleza, explodiu. Já chegamos nas forjas. Ó, tem uma parede de ferro aqui. É bem provável que seja um inteiro gabinete, né. Se não for bunker. Mas é bem provável que seja bunker, tropa. Esse teto aqui é... Aparentemente vai ser só para... Para confundir mesmo. Mas vai ter o luxo para baixo, né. Porque é a fundação muito alta. A minha base também, como vocês perceberam lá. A minha base também, né, tropa. É fundação alta. Eu vou mostrar para vocês. Fiz uma parte bunker também, tá. Depois eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês a base já pronta, né. Eu vou aprovar a base hoje, né. Daqui umas três horas provavelmente a minha base já está pronta. Full ferro, né. Full steal. E o clã que está em duas pessoas que eu falei para vocês. A base dessa eu tenho certeza absoluta que não vai estar full ferro ainda. Não vai estar pronta, né. Porque eles focam muito em loot, né, tropa. Focam muito em loot. Esse trem, mas não focam na base. Então, se eu pegar eles off, eu vou acabar raidando eles, tirando eles do servidor, né. Isso é um cara solo contra dois clãs junto, né. Dois clãs jogando junto de 18 pessoas. Eu vou montar um clã, tropa. Vou levar esse loot para a base aqui que já está a mochila cheia. Então, depois eu volto para as bombas poder raidar onde está o gabinete. Como eu falei para vocês, realmente é uma base bunker. Então, a gente vai buscar mais bombas e vamos terminar de raidar ali. Vamos só guardar esse loot. Os caras estavam tudo dormindo. Esses caras, tropa, no início do servidor, eles ficavam me matando toda hora. Eu saía na porta da base, os caras ficavam me esperando, tropa. Saía da porta para fora, os caras me matavam. Saía para fora, os caras... Opa, parece que tem um cara aqui. Platininha. Será que é o dono da base? Acho que é o dono daquela base. Tem, 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 libera não. Olha o capa. Platina, volta para o lobby. Iniciei outro servidor aqui. Esse já era. Platininha, sua base é minha. O cara não vai nem nascer de novo. Já quitou o servidor. Ficou com raiva. Ave Maria, doido. Muito loot. Estava trazendo muito loot para a gente. Então é isso, tropa. Vamos terminar de raidar essa base aqui agora. E vamos terminar de levar o loot para a base. Esses caras estavam me matando muito no servidor. Me deixou com muita raiva, velho. Aí eu fui e hackeei todos eles. Na hora que vocês estiverem off, vocês vão se ferrar. Aqui eu vou raidar. Isso é em quatro pessoas. São quatro jogadores aqui. E olha só. Os caras estão com base de madeira, tropa. Tem lógica isso, velho. Não dá, tropa. O cara com base de madeira, mano. O servidor já está com quase um dia. Já está com um dia já de... Quase não. Quase não tem dois dias já de início, né. Os caras estão com base de madeira ainda. Não tem lógica, mano. O problema deles foi ter feito a base perto da minha, né. Onde eu faço a minha, então. Já era. Tem cama aqui. Vamos colocar... Vamos tentar achar o gabinete. É bem pra lá que esteja aqui, ó. Ah, falei. O gabinete está aqui, tropa. Ó. Um, dois. Tem o outro que está ali. Olha o carinha ali, ó. Tem o outro que está bugado lá atrás. São em quatro jogadores. Ai, meu Deus. Eu vou morrer na bomba. Socorro. Ah, vamos. O gabinete é meu. A base é minha. Então é isso, tropinha. Vamos colocar o nosso gabinete aqui agora. Não dá pra colocar. Vamos colocar no mesmo lugar o gabinete, né. E vamos começar a fechar a base. Então aqui vamos fechar a base, tropa. Vamos começar a levar o luxo todo embora. Vamos começar a levar o luxo todo embora. Então é isso, tropa. Já me vinguei dos caras que estavam me matando no servidor. E foi uma boa vingança, né. Vamos começar a fechar aqui. Eu tenho que quebrar algumas paredes que vai estar bugado, vermelho. Ó, o cara buga. Que isso, que isso. Ave Maria. Será que eu estou invisível para o cara? Morreu a bosta. Platina, volta pro lobby de cima do servidor. Porque a sua base é minha. Platininha, sua base é minha. Bom, não dá pra colocar. Vamos ter que quebrar algumas paredes então e ir colocando, né. Porque tá bugada, a parede virada, alguma coisa. Mas então é isso, tropa. Vamos começar a levar o luxo embora. E não vou sair do servidor, tropa. Bem provável que no próximo vídeo você já vai me ver jogando um Konduo, ou Squad, ou... Ou o Klan, né. Porque eu quero... Eu tenho que arrumar um Klan, tropa. Não adianta, não dá pra jogar solo. Eu quero bater de frente com esses Klan grandes, né. Esses caras que ficam jogando em 3, 4 Klan. Eu quero bater de frente, tropa. Eu não corro, eu não tenho medo desses caras. Porque quem joga em mais de 10 pessoas no Klan, ou no servidor, pode ter certeza que é boot, né. Então, medo de boot eu não tenho, tropa. Então, eu vou bater de frente mesmo. Vou raidar off, pra largar desse otário. E é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Já deixa o seu like bem. Compartilha o vídeo com seus amigos. Tamo junto, é nóis. Platina, volta pro lobby. Platina, e a sua base é minha. 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 Obrigado.